Olá pessoal, meu nome é Robson, aqui da Pompeia Botomike, que está na Avenida Ceará. Eu acabei de adquirir esse produto aqui, o sonho de qualquer mecânico de moto. O Moto Scam, comprei na loja Taconturco, lá com o Thales. Olha pessoal, super recomendo, esse aqui é um Scam super completo, todos os cabos para todo tipo de moto. Posso garantir para vocês um preço bem acessível, bem acessível mesmo. Chegou assim muito antes do prazo que ele pediu para entregar, deu todo o suporte para esse produto chegar até aqui a minha loja. E passou para mim código de rastreio, eu fiquei acompanhando o produto até a chegada aqui. Posso falar, me garantir, eu vou deixar junto do meu telefone com ele depois, e ele vai colocar na descrição do vídeo lá com ele. Quem quiser mais informações, pode entrar diretamente comigo. A loja está com tudo, super recomendo isso daqui. Valeu!